Música Caramba pessoal, olha o toro que tá caindo aí, olha, olha aí Uau, quer ver? Ah, chuva Davi Olá pessoal, estamos aqui preparados para ir para a academia, amor? 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 Fala amor? Amor! Amor? Amor! O que é esse? Estamos preparados para sair para a academia, olha o toro aqui, você vê mamãe? Olha o toro aqui, mamãe? Olha aqui, todo mundo preparado para ir para a academia, Davi para ir para o babá? Olha lá Como que eu vou fazer agora? Vamos para a academia? Desborda chuva? Bem que eu queria ser fitness, mas o tempo não colabora ainda, né? Pessoal, vamos embarcar nessa chuva, vamos lá Davi, vamos lá, desça a escada, viu? Davi tá camando, tem aqui no colo, tem aqui no colo? Caramba Davi, muito juro papai, e agora? Nós vamos para o Armstrong? Ah amor, você sabia disso? Eu não Olha aí Uhul! É só quem é animado em fazer academia mesmo, viu? Olha aí Vamos lá, mano Coloquei o Davi, ele não é uma velocidade, viu? Uhul! Uhul! E aí Tchau E aí E aí Sim E agora, pessoal, muita chuva, tô aqui no vestiário aqui, ó, mas Santos tá com o Davi ali, e o meu personal pediu 5 minutos de terminar a aula dele, e eu vou fazer a minha. Mas agora, o professor me chamou, desejo um sorte. Só eu saindo aqui agora, hoje foi perna, e sério, quebrou hoje, hoje quebrou.